E nós queríamos agradecer, em nome do festival, os tantos cinegadores aí. Primeiramente, a Anipsa e os acessórios, Contec, Popular Supermercados, Rosinha, do Monopax, e camisas personalizadas, Silk e Com, Petson e diversos. Valeu! Pra quem gosta aí de Dream Theater, vai um! Vem, Vem, Vem! Vem, Vem! Vem, 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 Vem, Vem! Spinning around you, your own world Spinning around you, your own life It's your best, it's your best You are the best, you are the best You are the best, it's your best I don't know, you are the best You are the best, it's your best Your best, it's your best You are the best A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Não adoram. E aí